A socorrência mostra. Eu vou até perguntar uma aqui, ó, que o Tiago mandou. Tiago mandou aqui, ó. Tiagão, Tiagão. Pergunta pra ele se ele já pegou algum acidente de avião. Ah, acidente de avião, cara. Pegou? Foi um acidente da TAM, você lembra? Mentira. Eu tava chegando em casa, aí na hora que eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, era uma sete e meia, aí a gente ligou lá no... tava passando o SPTV, aí na hora que eu olho, agora acabou de explodir um prédio, aí eu... Cara, eu lembro da imagem, as mangueiras de incêndio, um bombeiro, sozinho, porque foi a primeira viatura que chegou, jogando água no incêndio, cara, ele parecia uma formiguinha perto do incêndio. Cara, eu falei, ferrou. Nossa. Pode, falei pra minha mulher, ó, desculpa, mas tô voltando. Você acabou de chegar em casa? Chegado em casa, sete e meia, não tava de plantão, tava de plantão no dia seguinte. Aí eu falei, cara, vou ter que ir embora. Não tem jeito, entendeu? Eu passei a noite inteira lá no acidente da TAM. E como é que foi? Cara, na hora, você imagina assim, né? Eu já pegava aquela Rubem Berta, aí chegou na Rubem Berta, você vê a cauda do avião entrando dentro do prédio, porque era a visão que tinha. Ainda todo o fogo ainda pegando. Aí você, cara, não tô acreditando no que eu tô vendo. Nossa. E aí a primeira coisa que fez, a gente chegou, aí a cauda do avião, já tinha a parte. Cara, foi a... Mas você foi direto de casa? De casa, lá, não. Pro bombeiro. Eu voltei, peguei meu carro. Peguei... Eu já tava com o meu equipamento, que eu tava de plantão no dia seguinte, então eu já tava com todo o meu EPI, né? Equipamento de proteção individual. Passei lá no bombeiro. Só coloquei a bolsa, foi embora com as viaturas. Aí, na hora que a gente chegou lá, Snyder, irmão, puta que pariu. Era uma cena terrível, cara. Porque a gente conseguia... O avião tava quebrado, né? Já tinha só a parte de cima, né? Da asa de trás, né? E a asa tinha entrado tudo dentro do prédio. E aí você via, assim, as pessoas não... Sentadas no banco do avião, morta. Tava de costas, né? Mas aí tudo mundo... Essa parte da cauda que tava, ainda tinha uma galera sentada lá, mas tudo morto. Parecia que tava todo mundo, assim, tipo, parado, né? Então, mas aí não tinha... Desculpa falar. O maior sentimento, assim, pela família, né? Pelas famílias. Porque eu fiquei diretamente ligado às famílias lá. E aí parecia que tava todo mundo sentado e não tinha acontecido nada, né? Uma criancinha, eu lembro lá do banco que eu olhei e falei, putz, nossa... Terrível. Terrível. E foi difícil, né? Ocorrência onde uma fatalidade... Quantas pessoas morreram lá? Aí eu não lembro agora, mas eu acho que era um Boeing quase 200, né? Tem 200, né? E morreu todo mundo, não teve nenhum sobrevivente? Não, não teve. Sem sobrevivente, nenhum. Do avião, nenhum. Nossa. E o prédio, no prédio também tinham pessoas que o prédio bateu, que foi no próprio prédio da companhia, pessoas que acabaram pulando do prédio por causa do incêndio e também perderam a vida, né? Então foram todas do avião e algumas do prédio. Eu não lembro agora quanto, mas mais de 200 pessoas. Cara, terrível. Terrível mesmo. Eu já peguei também, aí depois... Mas nesse daí, só pra gente terminar, nesse daí, da TV, eu assistindo da TV, eu já olhava assim e falava, meu Deus do céu, eu imagino vocês lá. Lá, né? Aí eu vi lá que os caras ficavam colocando um corpo do lado do outro, né? E como é que foi isso daí? A família ia lá na hora reconhecer? Não, não, não. Não tinha como reconhecer ninguém. Então era isso que era difícil pra gente, porque as pessoas chegavam... Eu era tenente, né? Tenente, olha, olha aqui, olha aqui, essa aqui é a minha filha. Aí você falava assim, olha... Aí você tinha que manter uma postura de chegar... Tudo bem, deixa aqui comigo essa foto, né? Não era telefone, tá? Era na foto mesmo. Não tinha telefone com foto ainda. 2007. E aí chegava e mostrava a foto. Essa é a minha filha, vê se ela tá lá pra mim. Aí você pegava, guardava a foto. Snyder. Pegou fogo. Não tinha cabelo, não tinha orelha. Nossa. Não tinha nariz, não tinha nada. Então foi muito ruim pra gente também, né? Não foi uma cena, foi a pior cena, né? Que a gente já viu em desastre. E aí você tinha que conversar com a pessoa. Puxa vida. E a família já sabia que todos estavam mortos? Já sabiam. Porque na hora que deu o impacto, não tem como ninguém sair vivo daí. Pegando fogo, queimava tudo. Queimou todo o avião, né? Triste demais. Você se solidariza com as famílias, com as pessoas. Você é um ser humano, você tá ali atuando. E pra que depois tivesse... Não é que colocar um do lado do outro. Mas a gente, numa emergência, você tem um local onde você deixa as vítimas com lonas. Então uma lona preta, infelizmente, são as pessoas que morreram. Uma lona vermelha, prioridade de atendimento. Uma lona amarela, prioridade não tão grande de atendimento. Lona verde, onde as pessoas podem aguardar o atendimento. Então essa área de concentração de vítimas tem um médico, onde ele tem que chegar... Você imagina um acidente com muitas pessoas, um ônibus. Pateu. Trinta pessoas, beleza. Você consegue andar? Consigo. Então vai pra verde. Deixa ele na verde. Tava com uma fratura. Então ele pode esperar. Concorda comigo que um cara numa parada cardíaca, ele vai ter prioridade. Nossa, mas essa daqui é uma criancinha. Tudo bem, é uma criancinha, mas ela está bem, está. Então eu não posso atender essa criancinha enquanto tem uma pessoa com uma parada cardíaca. Então a gente faz essa divisão nesses locais. E a gente, dessa forma, a gente consegue priorizar esses atendimentos. Cara, o cara tá mal. Opa, precisa lona vermelha. Então ele não tem, ele tá com a... E nesse dia aí foi só lona preta. Foi só lona preta. Nossa. Então, e aí não tinha como você reconhecer ninguém. Então um baita de um trabalho do Instituto de Criminalística, do pessoal da Polícia Civil, depois pra fazer a identificação, se tiveram que fazer por... Não sabia isso daí. Você tinha participado, hein? Não sabia. E eu tava com isso na mente. Eu falei, mano, eu quero chamar alguém aqui que participou desse dia. Eu quero. Eu quero ouvir da pessoa como é que foi. Porque o bagulho deve ter sido... Não, não, triste. E depois a ocorrência, ela transcorreu durante uns dias, né? E eu lembro lá que a gente não conseguia achar o corpo do piloto, o copiloto, de quem tava na cabine. Porque ele entrou literalmente dentro do prédio. E a cachorrinha nossa que foi localizar, né? A cachorra de salvamento. Ela sente cheiro. Ela conseguiu entrar entre as lajes. E conseguiu identificar lá embaixo só os restos mortais do piloto. E aí a cachorrinha, né? Ela tava lá e faz parte, né? O cachorro é um animal que você não vai conseguir controlar. E ela pegou um pedaço do osso. E colocou na boca, né? E aí como é que a gente ia fazer pra tirar da boca do cachorro? Eu sei que é complicado, cara. Mas isso aqui tem que ir lá pra... A cachorra ficou com o osso na boca. Nossa. Então é difícil. Pô, que situação difícil. A cachorra ficou com o osso na boca.